Pode ir para o canal de React para a malta ter contexto. Portanto, aquilo que eu preciso para passar para cinto para o segundo Q é esta e esta. Esta é uma das mais simples, esta aqui já é um bocadinho mais complicada e eu entretanto sei não, agora vi aqui MP, onde é que ela está? MP, 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 Soshin, Kankudai Kankudai é uma das que eu preciso até aqui, até aqui, até aqui MP, onde é que está MP? Mas não encontrei MP onde é que ela está? Kankudai 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 MP, está aqui, não tinha o nome pronto, está aqui portanto, eu vou-vos pôr o gajo a fazer isto rápido que é para vocês perceberem portanto, basicamente portanto, estas são as que eu preciso de saber é isto neste momento eu estou em terceiro Q para passar para o segundo Q preciso de saber duas destas que são estas que eu vos vou mostrar ok, é esta e preciso de saber fazer isto assim e para não me falar que preciso de saber o meu comitê como é lógico que é tipo, jogo comitê pronto, preciso de saber fazer isto tudo tranquilo esta é simples isto é simples mas tem que ser com esta técnica não pode ser tipo, meio meio à balda pronto esta é uma delas e último que é pronto isto é a primeira que eu tenho que saber isto é tudo sim que eu tenho ok esta é mais simples de todas é a que se faz mais tranquilamente depois tem que saber a Gion que é esta é necessário tens mesmo que saber isto tem muito a ver está muito alto pá, desculpem esta é a outra que eu tenho que saber claro tens sempre que ir aos guiais tens que ir aos guiais e tens de ter esta explosão com um fojo maior que caráter obrigado pelos 11 meses obrigado sim tipo, imagina tu tens sempre claro que as catas servem para tu aprenderes a técnica ou seja obrigado obrigado pelos 11 meses a cena é as catas servem para tu aprenderes a técnica pá, eu só vos queria estar a mostrar isto não queria estar a explicar mas tu tens uma cena que te ensina ou seja tu tens que ter isso para passar para preto é um requisito por exemplo vocês têm que reverter a catá e ensinar às pessoas como é que vocês defenderiam no caso de alguém vos estar a atacar ou seja têm que pedir a um gajo qualquer para fazer tipo sei lá um ponta-béba à frente neste caso e vocês explicam a técnica porque é que estão a fazer isto neste caso não, estou a falar a comitê mesmo é a comitê livre tens de saber a comitê livre assim que as tem pronto esta é é o bunkai exatamente é isso mesmo tens de saber o bunkai dá-me a escapar a palavra obrigado é o bunkai da catá tens de saber isso assim de preto shot ao can já te disse que é shot ao can mas a Sarah está branca porque a Sarah começou há tipo 3 semanas isto não é autodefesa isto é uma arte marcial está de mal bro pronto esta é a outra ok e estas são as duas que eu preciso de saber tipo assim ou seja tenho que as saber bem executadas para passar para a segundo kill depois esta aqui é um extra que eu por acaso também sei tivemos a fazer hoje ou seja foram estes 3 catásticos que nós tivemos a fazer os cintos castanhos todos terceiros e segundos kills não há nenhum primeiro tivemos a fazer estas esta é a outra que eu também aprendi a fazer e que é tipo extracurricular porque não preciso teoricamente esta já é mais complicada mas este gajo faz isto muito bem eu ainda não estou aqui nem MP ainda não estou aqui é isto é uma coreografia mesmo ele é preto claro ainda deve ser um dan baixo deve ser para aí terceiro, quarto quinto dan se calhar não sei se calhar ele diz agora vem aquela parte gira pronto são estas eu não sei será que ele diz na descrição do canal dele não é background não é sim mas ele não diz qual é o dan dele e isso era muito importante para perceber é que ele faz catar as mesmas absurdas um su ele não diz ele não diz ele não diz qual é que é o dan dele esta aqui é muito fedida de fazer mesmo bom whatever mano eu acho que qualquer pessoa se dá bem ao seu ritmo mas dá pá claro que depois o comitê que eu preciso de saber fazer ok para tipo passar para preto claro que não é este nível porque isto é tipo pode ser assim é este peraí lá é basicamente é isto que eu preciso saber pronto pronto é isto e aqui nem é pesos nem alturas mas é tipo literalmente graduação faz este gajo manda-lhe ali um que não é o mal achas a hierarquia das cores queres que eu te diga a hierarquia das cores então é branco depois tens as barras mas eu vou te dizer só os brancos ou seja depois as barras é o intermediário mas tens branco-amarelo laranja-verde azul-vermelho castanho-preto é isto basicamente essa é e depois nos olha pronto o Maka G é a primeira dã em Karatex quando fiz exame ipon juipon e o comitê apenas no mesmo exame fizeste os três para dar a sério não é muito normal não é juipon que fazes não é só livre que fazes quer dizer deves ter que fazer todos na realidade se calhar faz sentido claro começas sempre por fazer todos tens de fazer escatas todas na realidade não é só aquelas aquelas seis tens de fazer desde as aia antes até acima pelo menos foi isso que me explicaram eu também tenho um amigo meu que está em primeira dã aliás ele treina comigo foi ele que me disse que o exame era assim pelo menos foi assim que funcionou o exame dele na altura mas pronto é isto malta é isto muito resumidamente é isto ok vamos lá às regras